Aff, velho, eu queria tanto saber como ganhar dinheiro aqui no Jailbreak, não tem quase nada. Eu também, mano. Eu também, mano. Pera, eu tive uma ideia. Qual? Você não tem o canal que tem 1.200 inscritos? Sim. Então, você pode... que você ganhe o dinheiro. Já que você ganhe o dinheiro, você pode... E esses robux a gente pode fazer aqui, ganhar dinheiro e fazer seu turno de Jailbreak. Boa, eu tive uma ideia. Vou mandar a galera se inscrever no nosso canal. Aí quem for se inscrevendo, nós vai dando dinheiro. É, também a gente pode dar robux, cara. Boa, cara. Ah, né, velho. Boa, mano. Ideia boa. E aí, família Senhor Peek Nativa. E hoje eu estou aqui com o meu parceiro, o Rian. E plena que ninguém fala é o Rian. Boa, boa. E hoje eu vou ensinar vocês como ganhar dinheiro no Jailbreak. Sim, Rian, explica para a galera como ganhar dinheiro no Jailbreak. Galera, antes, antes de tudo, se inscreve no canal dele, deixa o like, partilha e ativa a notificação que eu acho que vocês não devem ter acionado. Sim, sim. E também vá lá no meu canal, se inscreva, ativa a notificação, deixa o like nos últimos vídeos, que eu sei que vocês conseguem. E também, a gente vai ensinar o que hoje? Hoje eu vou ganhar dinheiro no Jailbreak. Galera, tipo assim, mano, o que eu falei no começo do vídeo? A gente vai fazer, mano, o Kevin me deu uma ideia, fazer corrida dos inscritos. Sim, aí quem ganhar vai ganhar 10k de dinheiro. Então, para você participar, assim, como que vai fazer, Rian? Ó, tipo assim, vai ser uma corrida assim, a gente vai fazer uma corrida valendo 10k, a outra valendo 20k, a outra valendo 30k, a outra valendo 40k e a outra 50k. E pela última vez, é claro que a última vai ser 100k, a outra valendo 10k do ano. E também no meu canal, quando o meu horário vai ser Robux, a gente vai fazer uma corrida valendo Robux. Nossa, Robux, cara. Você pode ter uma chance aí de ganhar, galera. Se você ganhar a corrida, eu vou, eu não vou correr, tá? Eu não vou correr, eu vou expectar, eu só vou, tipo assim, andar de helicóptero em cima de vocês. Sim. Ainda mais, ela vai estar gravando para o nosso canal as corridas. É, você vai estar, você vai estar no nosso canal, praticamente. Participando, isso. É, que divertido. Ó, o Kevin vai estar na visão dele. E eu. E eu vou estar com a minha visão no vídeo. Aí também, né, se vocês fazerem que bastem a... Perfeitinha, vai ser os carros de... Vai ser primeiro o Tesla, a Lamborghini e a Ferrari. Todos esses carros aí. Tudo junto. Todo mundo junto com esses carros. Só que vai ser a corrida assim. Tesla junto com o Tesla. Lamborghini junto com o Lamborghini. Ferrari contra Ferrari. Ferrari, assim, tipo assim, tem três pessoas da Ferrari. Uma das pessoas ganhar em primeiro lugar, vai ganhar sem Robux. O do Tesla, sem Robux, quem ficar em primeiro. E da Lamborghini, sem Robux. Esses carros que ficam em segundo, vai postar corrida junto. Galera, você vai falar assim. Ah, Rian, mas isso não é junto. Então, galera, todo mundo vai com o mesmo carro. A gente vai se licitar. A gente vai falar assim. Ah, vamos com Tesla. Ah, vamos com a Lamborghini. Ah, vamos com a Ferrari, sei lá. Talvez aí, coloca aí, a gente vai fazer assim. Só que aí, quem ganhar já tá... Isso mesmo, galera. Pra você participar, você tem que se inscrever aqui no nosso canal. E também tem que adicionar nós lá no nosso perfil do Roblox. O dele é... Isso também. Seu Zé Pequeno ou Rian Bonitão. Sim. Ou Rian Bonitão. Vai estar aqui na descrição. E o meu é Kelvin do 7, que você vai adicionar. Desculpa, eu tô te cortando. Pode falar. E também, galera, uma coisa. Claro que você tem que adicionar no Discord. Como você não vai adicionar no Discord, pra gente gravar, né, parceiro? E também assim, galera. Já que ali eu falei que a comida vai... Uma pessoa contra... O resto, tipo assim, eu queria... Voltando lá. Dez, uma vez. Outros carros lá, tá ligado? Ok, que vem os primeiros lugares. Porque você vai estar com o Roblox, garantindo. Já primeiro, tipo assim. Quem que ganhar? Finge que tem o Lucas, o Fernando e a Larissa. Se o Lucas ganhou, ele vai estar com 600 Robux. Por causa que eu vou dar 500. E mais os 100 Robux que ele vai ganhar. Por causa que ele ganhar a comida de terra. Entendeu? Vai ser assim, mano. Também você pode ganhar Robux. E claro que também, né, galera. Você vai ganhar aqueles 20k na boa. É essa, velho. E quem que ficar em primeiro lugar, né? Da comida contra o Lucas, Fernando e Larissa. Tando o nome, tá? Aí, o vídeo que o Lucas ficou em primeiro lugar. Dois aí. Ele vai ganhar, claro, com 50k do Dual Break. E o certo, vão ganhar 10k. Quem que ficar em segundo, vai ganhar 20k. Quem ficar em terceiro, vai ganhar 10k. Simplesmente isso, galera. Então, então é isso que a gente também falou. Quem ficar em segundo lugar, vai ganhar 50k. Vai ser 30k. Isso é assim. Tá vendo? Então, vai abaixa a tela do computador, do celular. Passa o dedo aí. Se inscreve. Clica no botão vermelhinho. E também clica no sininho ali pra ativar a notificação. E mete o tapão do gostei. Sim, o tapão do gostei. No like. É, like, sei lá. Não sei o que vocês fazem. É, eu não sei. Então, o que é o Lucas? Vamos encerrar o vídeo por aqui e prender a rapaziada? Então, esse foi o vídeo de novo. E não vai estar saindo por aqui. Valeu, falou e... Fui! Vamos lá combater o crime de novo. Tchau, tchau.